E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E o tema dessa videoaula é a segunda lei de Newton. Então, vamos lá! Na última videoaula, nós vimos a primeira lei de Newton, que diz o seguinte, um objeto permanecerá em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, a menos que tenha seu estado alterado pela ação de uma força externa. Ou seja, um objeto em repouso permanece em repouso e um objeto em movimento retilíneo uniforme também permanece em movimento retilíneo uniforme. Para a gente alterar algum estado, seja ele em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a gente precisa aplicar uma força. Então, em ambos os casos, o corpo está em equilíbrio. Ele vai estar em equilíbrio estático se a velocidade dele for nula. Então, quer dizer que ele está em repouso em relação ao referencial. Ou ele está em equilíbrio dinâmico quando o módulo da velocidade é constante. Ou seja, apenas o módulo do vetor velocidade permanece constante. Ele não altera a sua direção nem o seu sentido. Então, como ele está em equilíbrio, o vetor aceleração dele é zero. Ou seja, não há aceleração. Então, para a gente alterar o estado de equilíbrio de um corpo, nós temos que exercer uma força. Então, qual é a relação entre força e aceleração? Então, a partir daí, a gente vai lá e começa a estudar o princípio fundamental da dinâmica. Então, vamos considerar uma partícula que esteja submetida à ação de uma força resultante F. Então, o que nós devemos esperar que aconteça com essa partícula? Então, o que vai acontecer com ela? É que ela vai adquirir uma aceleração A. Isto é, ela vai experimentar variações de velocidade com o decorrer do tempo. Então, se eu exercer uma força em uma partícula, ela vai experimentar variações da velocidade. Variações da velocidade, aceleração. Agora, supondo que a força F seja horizontal e dirigida para a direita, qual será a direção e o sentido da aceleração? Então, olha aí, mostra a experiência que a aceleração terá a mesma orientação da força F, ou seja, será horizontal para a direita. Então, olha aí a figurinha. Nós temos uma força F horizontal e dirigida para a direita. Então, estou aplicando nessa partícula uma força horizontal para a direita. Então, qual vai ser a orientação da aceleração? Então, a aceleração vai ter a mesma orientação da força, ou seja, ela também vai ser horizontal e para a direita. Então, se F é a resultante das forças que agem em uma partícula, esta adquire uma aceleração A de mesma orientação que a força F, isto é, a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido que a força F. Agora, o que acontece se aumentarmos a intensidade da força F? Então, a gente vai ver que esse aumento provoca um aumento diretamente proporcional no módulo da aceleração. Aí, a partícula vai experimentar variações da velocidade cada vez maiores para o mesmo intervalo de tempo. Então, se eu aumento a intensidade da força, vai também aumentar a aceleração. Então, considere o exemplo esquematizado a seguir em que uma mesma partícula é submetida sucessivamente à ação das forças resultantes F1, F2 e F3. E, consequentemente, como nós já dissemos, a partícula vai adquirir, respectivamente, acelerações A1, A2, A3. Então, olha lá. Eu apliquei uma força F1 na partícula que produziu uma aceleração A1. Uma força F2 que produziu uma aceleração A2 e uma força F3 que produziu uma aceleração A3. Assim, sendo a força 3 maior que a força 2 maior que a força 1, consequentemente, como as acelerações são proporcionais às forças, a aceleração 3 vai ser maior que a aceleração 2, que, por sua vez, vai ser maior que a aceleração 1. Então, lembrando que o modo da aceleração é diretamente proporcional à intensidade da força, a gente pode escrever força 1 dividido pela aceleração 1 é igual à força 2 dividida pela aceleração 2, que, por sua vez, é igual à força 3 dividida pela aceleração 3, que é igual a K, onde K é uma constante de proporcionalidade. O que isso quer dizer? Se eu dividir a força 1 pela aceleração 1, o valor encontrado é igual ao valor da força 2 dividido pela aceleração 2, que é igual ao valor da força 3 dividido pela aceleração 3. E esse valor é a constante de proporcionalidade. Então, a constante K está ligada à dificuldade de se produzir na partícula uma determinada aceleração. Então, se eu estou aplicando uma força em uma partícula, eu tenho que produzir nessa partícula uma aceleração. E essa constante está ligada à dificuldade de acelerar essa partícula, de produzir uma aceleração na partícula. Ou seja, essa constante se refere à medida da inércia da partícula. Lembra lá da lei da inércia, a primeira lei de Newton. Se o corpo está em repouso, a tendência deve permanecer em repouso. Você tem que aplicar uma força externa para tirar ele do repouso. E se o corpo está em movimento retilíneo uniforme, você tem que aplicar uma força nele para ele atingir o estado do repouso. Então, você tem que trocar a inércia da partícula, você tem que mudar a inércia da partícula. Então, quem que vem a ser essa constante? Essa constante denomina-se massa a massa inercial. Da partícula e é simbolizada pela letra M. Então, ou seja, essa constante de proporcionalidade nada mais é do que a massa da partícula. Daí, segue o quê? Força 1 dividido pela aceleração 1 é igual a força 2 dividido pela aceleração 2. Força 3 dividido pela aceleração 3. Então, essa constante aí é a massa do corpo. Ou seja, de forma genérica, eu vou ter que força aplicada no corpo dividido pela aceleração adquirida por ele é igual à massa desse corpo. Ou, na forma vetorial, força é o quê? É massa vezes a aceleração. Então, tendo em vista o esforço, cabe ao princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, o seguinte enunciado. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Se F é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência da força F, a partícula adquire na mesma direção e no mesmo sentido da força uma aceleração A, cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, guardem aí que vocês vão usar isso para o resto da vida. Força é igual à massa vezes aceleração. Segundo a lei de Newton, Força é igual à massa vezes aceleração. Então, é só que a gente perguntar qual é a segunda lei de Newton. Força é igual à massa vezes aceleração. Certo? Agora, qual é a unidade de força no sistema internacional de unidades? A gente já sabe, pela segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração. No sistema internacional de unidades, que a gente já viu lá no começo do ano, a massa é medida em quilogramas. A aceleração, lá na cinemática, a gente viu que é medida em metros por segundo ao quadrado. Então, o que a gente tem aí? Que a unidade de força é igual à unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Então, a unidade de força vai ser o quê? O quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá Newton, em homenagem ao cientista inglês Isaac Newton, que chegou aí nessa conclusão, chegou aí nessa lei, quer dizer, nas três leis dele, sendo essa aí a segunda. Então, um quilograma vezes um metro por segundo ao quadrado dá um Newton. Mas o que é um Newton? Um Newton é a intensidade da força que, aplicada em uma partícula de massa igual a um quilograma, produz na sua direção e no seu sentido uma aceleração de módulo um metro por segundo por segundo, ou seja, um metro por segundo ao quadrado. Certo? Vamos ver aí, então, alguns exemplos. Então, guarda aí na sua cabecinha. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Então, exemplo 1, qual é o módulo da força que comunica um corpo de massa 10 quilogramas uma aceleração de modo meio metro por segundo ao quadrado? Então, ele está perguntando o módulo da força que, aplicada em um corpo de massa 10 quilogramas, produz nele uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Então, nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Força é massa vezes aceleração. Ele me deu o valor da massa, 10 quilogramas, e da aceleração, meio metro por segundo ao quadrado. Substituindo, massa, 10 quilogramas, aceleração, meio metro por segundo ao quadrado. Então, 10 vezes meio, 5. Então, o valor da força é de 5 newtons. Então, uma força de 5 newtons aplicada a um corpo de 10 quilogramas vai produzir nele uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Certo? Exemplo 2. Qual é o módulo da aceleração adquirida por um corpo de massa 5 quilogramas sobre a ação de uma força resultante de módulo 2 newtons? Agora, ele quer saber a aceleração. Então, novamente, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. O que ele me deu? O módulo da força, 2 newtons, e o módulo da massa, 5 quilogramas. Ele quer a aceleração. Se eu substituir, força, 2 newtons, massa, 5 quilogramas, a aceleração, eu não sei. A massa está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a aceleração vai ser 2 newtons dividido por 5 quilogramas. 2 dividido por 5, 0,4. Então, a intensidade da aceleração vai ser de 0,4 m por segundo ao quadrado. Ou seja, se você aplicar em um corpo de massa 5 quilogramas, uma força resultante de módulo 2 newtons, você vai ter uma aceleração de 0,4 m por segundo ao quadrado. Exemplo 3. Qual é a massa de um corpo que, sob a ação de uma força resultante de módulo de 60 newtons, adquire a aceleração de módulo 5 m por segundo ao quadrado? Então, agora, ele quer saber a massa. Então, aí, pela segunda lei de newtons, de novo, força é igual à massa vezes aceleração. O que ele me deu? Valor da força, 60 newtons, a massa é o que ele quer saber, e a aceleração, 5 m por segundo ao quadrado. Novamente, substituindo, f igual a mA, f, força, 60 newtons, a massa, eu não sei, e a aceleração, 5 m por segundo ao quadrado. O 5 que está multiplicando, vai dividindo. Então, a minha massa vai ser 60 newtons dividido por 5 m por segundo ao quadrado. 60 dividido por 5, 12. Então, a massa é de 12 kg. Beleza? Então, agora, a gente vai voltar a um assunto que já foi comentado na aula passada, que é a força peso, onde foi falada a diferença entre massa e peso. Mas, agora, nós vamos calcular a intensidade da força peso. Então, olha aí, peso é uma força. Então, pela segunda lei de newton, força é massa vezes aceleração. Então, se o peso é uma força, então a minha força vai ser o peso. Agora, quanto que vai valer a aceleração? A aceleração ao qual todos nós aqui na Terra estamos sujeitos é a aceleração da gravidade. Então, a força peso é igual à massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então, o peso de um corpo é a força de atração gravitacional exercida sobre ele. Então, olha aí, nós temos aí o nosso querido planeta Terra e nós temos aí três massas, a massa m1, m2, m3. Todos eles são sujeitos à força de atração gravitacional exercida pela Terra. Então, essa força que a Terra exerce nos corpos e que puxa os corpos para o centro da Terra, ou seja, essa força tem o sentido do centro da Terra, é a força peso. Lembrando que a massa de um corpo é a mesma em qualquer ponto do universo. Já o peso varia de acordo com a aceleração da gravidade no local onde o corpo está. Então, ou seja, uma massa de 5 kg é a mesma aqui na Terra, na Lua ou em qualquer outro ponto do sistema solar. Porém, o peso já vai ser diferente, porque a aceleração aqui na Terra tem um valor, na Lua tem outro e vai depender também do ponto do espaço onde estiver. Então, olha aí essa charge aí do Garfield. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? Há um planeta cuja gravidade seja menor. Então, foi pedido ao Garfield que ele perdesse peso, diminuir o valor do peso dele. Como a gente está aqui na Terra, então, o mais plausível a se fazer é diminuir o valor da nossa massa. A gente sobe na balança e diminui aquele valor, que é a nossa massa inercial. Só que, como ele não está muito afim de fazer exercícios físicos, fazer dieta, então, o que ele fez? Para ele perder o peso, ele vai para um planeta onde a gravidade dele, onde a gravidade desse planeta seja menor que aqui na Terra. Por quê? A massa dele vai permanecer a mesma. Porém, se a aceleração da gravidade for menor, o peso dele vai ser menor. Ele vai continuar aí com a mesma massa. Certo? Bom, encerramos aqui mais uma videoaula e ficamos assim até a próxima aula. Abraço! E aí E aí O que é o que é o que é?